No primeiro domingo deste mês, mais de 38 mil guachupianos foram às urnas para escolher o prefeito e 13 vereadores. Bem, na verdade, apenas 30 mil eleitores foram às urnas. A taxa de abstenção deste ano foi de mais de 19,5%, representando 7.493 votos. O número de abstenções deste ano é 2 pontos percentuais a mais do que em 2012, quando pouco mais de 17% do eleitorado guachupiano não compareceu à votação. O número de brancos e nulos também impressiona. Em 2012, o número de votos brancos e nulos para prefeitos somou 7,88% dos votos das urnas. Em 2016, 10,61% do eleitorado compareceu, mas não quis opinar. Segundo este professor de Ciências Políticas e Teoria do Estado do Unifeg, o desinteresse do eleitorado neste ano passa longe de ser culpa da população. Então não é o cidadão inconsciente, não é o cidadão que não sabe votar. É o partido, é o candidato que não tem nada a oferecer, que acredita na emoção, que acredita no compadre, que acredita na tradição do voto e depois ficam decepcionados. A democracia no Brasil tem uma história recente. Segundo o Rezende, apesar de o voto ser obrigatório, o eleitor tem a escolha de não votar. A democracia brasileira tem 35 anos, mas no caso brasileiro, não se trata tanto do amadurecimento democrático. Trata-se do seguinte, os partidos brasileiros em tal quantidade, 35, eles acabam tratando de generalidades e acabam não tendo nada a oferecer ao cidadão. Como não tem nada a oferecer ao cidadão, argumentam que o cidadão é desinteressado, que ele não sabe votar, que ele não tem consciência política. É justamente o contrário. São os partidos que não tem nada a oferecer ao cidadão. A política brasileira ainda mostra traços da política que foi implantada no país pela corte portuguesa. O primeiro aparelho de Estado brasileiro foi montado por Dom João VI. Ele trouxe o aparelho português. E, inclusive, quem governou o Brasil foram portugueses. Dom João VI, Dom Pedro I, todos eles governaram com portugueses. E o critério para governar era o parentesco, o nepotismo, a amizade, o clientelismo. E cada um achava que poderia fazer uso do cargo público para enriquecer. O segundo governador geral brasileiro tinha uma fazenda que ia do Rio de Janeiro até a Bahia. E ele não tinha nada em Portugal. A ideia de se enriquecer com o cargo público, o patrimonialismo, é muito antiga.